Uma pessoa ficou presa às ferragens, a militar do Corpo de Bombeiros, Melca Gomes Lima Porpino, de 32 anos de idade. Infelizmente, ela não resistiu e morreu ao dar entrada no HGE. O repórter Watson Correia atualiza essa história pra gente. Oi, Lauro. Nossa equipe permaneceu a tarde inteira aqui acompanhando a movimentação de amigos parentes no Hospital Geral do Estado com relação à morte de Melca Lima Gomes. Militar do Corpo de Bombeiros, lotada no batalhão aqui do bairro do Trapiste da Barra desde 2006. Eu conversei com algumas amigas que trabalharam com ela, que são amigas desde criança. Vamos acompanhar o que elas falam com referência à morte de Melca. Muito surreal de entender. Uma militar abnegada, cumpridora dos seus horários, dos seus serviços, muito dedicada à corporação, muito disciplinada, uma mãe exemplar. E assim, a gente vê como a vida é muito... Frágil, né? É um fio de cabelo, realmente. Não tem... É praticamente... Infelizmente, a gente não sabe nem o que falar, né? A comoção é muito grande de todos nós. É isso mesmo. A Melca era essa pessoa e eu só peço e rogo a Deus, né? Que conforte o coração de todos nesse momento. Olha, Laura, atualizando ainda, a gente acompanhou a transferência da mãe da Melca, de 68 anos, que saiu aqui do Hospital Geral do Estado com destino a um hospital particular. A gente vai continuar acompanhando esse caso porque a Delegacia de Homicídios deve entrar na investigação para saber se houve homicídio culposo ou doloso referente a essa história que estamos contando agora aqui no Jornal do Estado.